Não sei se vocês estão sabendo, mas foi anunciado recentemente o universo cinematográfico da infância distorcida. Isso mesmo, existe agora um universo que vai pegar histórias infantis e transformar em histórias de terror. Isso inclui, é claro, o ursinho Puff, sangue e mel. Esse daqui é o homem de ferro da franquia. E foi onde começou esse universo todo. Agora eles estenderam, colocaram o filme 2 do ursinho Puff, feitão com tigrão e com corujão como vilões também. Obviamente que temos que ter um filme de terror do Peter Pan e aqui ele está sendo muito comparado com aquele filme Telefone Preto, onde o Peter Pan e a Sininho e companhia raptam crianças. Foi anunciado Bambi, acerto de contas. Essa trama é descrito como duas pessoas sofrem um acidente de carro no meio de uma floresta à noite. Elas são perseguidas pelo Bambi. Outro filme também que foi anunciado nesse universo de terror foi Pinóquio Sem Cordas. Isso tudo tem que levar a um lugar e ao Ponyverse. É como se fosse uma versão dos Vingadores de terror. Monster Assemble, já deixa bem explícito isso. Ao invés de fazer o bem, Paul, Bambi, Pinóquio, Chapeleiro Maluco, Coelho, Alice, a Bela Adormecida, eles vão tacar o terror. A parte mais assustadora nisso tudo é que se isso aqui for minimamente bem sucedido, abre precedente para outras histórias infantis fazerem parte desse universo, uma vez que existem muitas histórias que é de domínio público. Tipo, Bela e a Fera, Branca e de Neve, Mágico de Oz.